Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é para esclarecer uma dúvida que algumas pessoas nos mandaram que é qual seria a forma correta de abrir uma garrafa de vinho? Bom, para começo de conversa vamos falar sobre qual seria o abridor ideal, né? O nosso, que eu prefiro, é esse aqui que ele tem dois níveis e ele vem com essa laminazinha que é ideal para cortar aqui o rótulo. Algumas pessoas arrancam esse lacre, outras cortam aqui em cima, mas segundo os sommeliers o ideal é cortar abaixo dessa depressão, porque assim a gente mantém aqui como tem o rótulo da vinícola ou alguma outra informação, então vamos lá. Depois de fazer a volta, o ideal é sempre dar um corte aqui para cima para conseguir puxar, tá vendo? Aí assim a gente consegue tirar essa parte de cima e preservar a parte de baixo. Tá um pouco difícil, mas vai. Pronto. Aí assim sai essa parte de cima, preserva aqui o rótulo e agora a melhor hora, né? De abrir o vinho. Ó, em dois toques a gente já abriu. Agora é só saborear o vinho. Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Obrigado.